Planeta Língua, com Aldo Bissock Olá, a maioria das pessoas tem a impressão intuitiva de que a realidade existe objetivamente e que nós a vemos exatamente como ela é. Só que isso pode não ser verdade. A própria física já demonstrou que é impossível conhecer a realidade objetiva. A teoria quântica afirma e prova que a observação de um fenômeno interfere no próprio fenômeno. Logo, nunca podemos saber, por exemplo, qual seria o estado de uma partícula subatômica se não a estivéssemos observando. Mas o próprio estudo da linguagem revela aspectos interessantes da relatividade do nosso conhecimento sobre o mundo. Ao longo do tempo, vários filósofos se deram conta de que é o pensamento que instaura a linguagem. Por exemplo, Parménides dizia que ser e pensar são a mesma coisa. Séculos mais tarde, René Descartes disse, penso, logo existo. Mas o pensamento que funda a realidade é, sobretudo, linguagem. Por isso, Heráclito chamou de logos, isto é, o verbo, o princípio universal que dá origem ao ser. Já para Wittgenstein, o significado não existe em si. Ele é arbitrário e estabelecido pelo homem. Isso tem uma série de implicações importantes. Em primeiro lugar, isso remete à ideia, também presente nas ciências da linguagem, de que nós não vivemos num mundo real, mas num mundo artificialmente criado pela nossa própria língua. Em segundo lugar, sugere que muitos dos nossos conflitos existenciais e ideológicos dependem basicamente do significado arbitrário e culturalmente estabelecido que atribuímos a palavras como Deus, tempo, ser, nada. Por exemplo, pense em questões como Existe um Deus? Por que existe a realidade em vez do nada? E o que é o nada? O tempo flui ou somos nós que nos deslocamos nele? E o que é o tempo? O que não pode ser pensado pode existir? Mais ainda, esses conflitos e essas questões dependem da própria existência dessas palavras. O que indica, sobretudo no caso de conceitos abstratos, que ao contrário do que acontece com objetos concretos, é a palavra que institui a coisa. Os quasares já existiam antes de descobrimos a existência deles e de criarmos a palavra quasar. Mas será que propósito, sentido, missão, consciência, infinito, eternidade, existem objetivamente na natureza? Ou somos nós que com as nossas palavras criamos esses objetos? Somente a linguagem humana realiza abstrações, ou seja, cria um mundo que não existe a partir do que existe. Por isso, o maior impasse da filosofia não é descobrir se a realidade que nós vemos está aí ou não. É bem provável que sim, senão eu não estaria aqui falando com vocês, né? O grande impasse é saber se a realidade que nós vemos na nossa mente existe fora dela. A linguagem é um instrumento tão poderoso que pode criar realidades virtuais, só existentes na nossa cabeça. E ela faz isso de maneira tão eficaz que a maioria das pessoas sequer tem consciência de que se trata de uma ilusão. Quando um conceito surge na mente e se materializa na língua em forma de palavra, é como se algo nascesse na realidade física, exterior ao nosso eu. Por exemplo, noções tão abstratas como Deus, raça ou democracia parecem tão concretas que muitos chegam a matar ou morrer por elas. Os conceitos que criamos linguisticamente são tão importantes para a nossa concepção de mundo que eu arriscaria dizer que nós vivemos muito mais no mundo criado pela linguagem do que no mundo real. Quer um exemplo? A matemática. A constatação de que o mundo físico é regido por leis matemáticas nos dá a certeza de que os conceitos matemáticos existem na natureza e o que fazemos é traduzi-los em símbolos. Mas até que ponto isso é verdade? A matemática é um conjunto de conceitos e definições que se relacionam de modo coerente e não contraditório. Mas isso não é garantia de veracidade. Para começar, todo raciocínio matemático parte de uma premissa a qual se aplicam as regras da lógica para chegar a uma conclusão. E como todo resultado de um teorema serve de premissa a outro, ao recuarmos nessa cadeia chegamos a premissas primeiras que não derivam de nenhum raciocínio anterior. São os axiomas. Um axioma é uma espécie de dogma, semelhante aos dogmas religiosos. Não pode ser provado e exige um ato de fé, ou seja, que nós aceitemos que aquilo é verdade para que o raciocínio possa ser desenvolvido. Alguns axiomas são bastante contraintuitivos. Um ponto não tem extensão, isto é, tem dimensão zero, mas infinitos pontos juntos formam retas, planos e o próprio espaço. Qualquer porção do espaço, por menor que seja, contém infinitos pontos. E o espaço é infinito em todas as direções, assim como o conjunto dos números reais. Entre dois números reais quaisquer, por mais próximos que estejam, há uma infinidade de outros números reais. Ou seja, a matemática está fundamentada nas noções de infinitamente grande e infinitamente pequeno, e de que tudo é formado de nada. Não é difícil provar que o conceito de infinito conduz a paradoxos. Um paradoxo é uma contradição lógica, em que uma afirmação e a sua negação são simultaneamente verdadeiras. Mas como algo pode ser e não ser ao mesmo tempo? Na verdade, o paradoxo é outra ilusão da linguagem, que resulta de certas manobras na manipulação de conceitos que nós mesmos instituímos. Na natureza não existe paradoxo. A realidade não é contraditória com ela mesma. Conceitos como infinito ou nada, criados pela mente e nomeados pela língua, geram contradições lógicas que parecem reais, mas não são. Se a matemática afirma que qualquer coisa, por menor que seja, pode ser dividida indefinidamente em partes menores, e que qualquer conjunto, por maior que seja, sempre pode conter mais elementos, a ciência moderna prova o contrário. Nada pode mover-se mais rápido que a luz, portanto há uma velocidade limite para os objetos, inclusive para a expansão do universo. Aliás, se o universo está se expandindo, não pode ser infinito. Como estender os limites de algo que, por definição, não tem limites? Há limites para todas as grandezas. No universo há uma temperatura mínima, o chamado zero absoluto, e uma temperatura máxima, a temperatura no momento do Big Bang. Segundo a física quântica, todas as grandezas só assumem valores discretos, entre os quais não há intermediários. Existe uma fração mínima, chamada de quântum, de espaço, de tempo, de matéria, de energia. Logo, não há na natureza partículas infinitamente pequenas que somadas infinitamente dão corpo à matéria. Tampouco existem números irracionais. Aprendemos que π, ou seja, 3,14, 15, 9, 26, etc., é um número irracional, resultante da divisão da circunferência pelo seu diâmetro. Duas grandezas incomensuráveis. Só que circunferências perfeitas, cuja proporção é π, só existem na imaginação. O que existe na natureza são objetos materiais de forma circular, portanto, compostos de pedacinhos discretos de matéria. Isso significa que tanto a circunferência quanto o seu diâmetro são formados por um número inteiro de pedacinhos de espaço. Logo, a razão entre eles é sempre um número racional. Nada e infinito são só limites para os quais as grandezas tendem, mas que nunca atingem. Conceitos abstratos são aproximações da realidade com valor meramente operacional. No fundo, o nada e o infinito são conceitos derivados do não. E como eu falei em outro vídeo, o não só tem existência linguística. Em outras palavras, é mais uma ilusão criada pela linguagem. Quando eu digo que na fruteira não há nenhuma laranja, o que eu tenho na realidade é só a fruteira. As laranjas só existem na minha imaginação e na minha frase. Em resumo, a matemática, assim como a lógica e a própria língua, é um sistema simbólico criado pelo homem para descrever a natureza. Como todos os sistemas simbólicos, ela faz uma aproximação da realidade com base em como a vemos. E para nós, o universo dá a impressão de ser infinito, a terra parece plana, o horizonte retilíneo, folhas de papel e linhas de costura parecem não ter espessura, pontos feitos à caneta parecem não ter extensão, o tempo parece fluir e assim por diante. Mas de fato, a realidade não passa de uma ilusão criada pela linguagem. Ou não? E se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho